Eu vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador pra chover Os dois com a mesma razão, todos precisam viver Os dois com a mesma razão, todos precisam viver Eu vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador pra chover Os dois com a mesma razão, todos precisam viver Os dois com a mesma razão, todos precisam viver Com seu vio lavrador, com o joelho no chão O pranto banhando o rosto, seu filho pedindo pão O gato tudo morrendo, lama vira no torrão Dizendo, ó Deus poderoso, passa a chover no sertão Dizendo, ó Deus poderoso, passa a chover no sertão Nessa hora eu queria ter força e ter poder Pra acabar com a miséria, fazer no sertão chover Sei que vão me censurar, mas vem na imaginação Nem todos são fim de Deus, o Deus não tem coração Nem todos são fim de Deus, o Deus não tem coração Eu vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador pra chover Os dois com a mesma razão, todos precisam viver Os dois com a mesma razão, todos precisam viver Depois vi a lavadeira soluçando a reclamar Dez dias que não faz sol pra minha roupa secar Se não entrego a roupa toda, todo não vai me pagar Se amanhã não fizer sol, ai meu Deus, o que será? Se amanhã não fizer sol, ai meu Deus, o que será? Aí eu vi que Deus é toda perfeição O que eu pensei ainda há pouco, agora peço perdão Só uma força divina contorna a situação Um povo querendo inverno, outro querendo verão Mas, além da roupa toda, todo não vai me grita Obrigado.